Shazam! Opa! E aí, gols! Aqui quem fala é o Sky! Seja bem-vindo a mais um vídeo meu! E eu trago aqui Clash Royale! Hum... Mas eu evoluí! Eu evoluei muito! E vamos descobrir hoje se esse deck, ele funciona ou não. Se ele vai ser o melhor deck que vai ajudar a gente chegar na arena do porco lendária rumo à elite! Hoje, vamos saber a verdade. E esse deck foi sugerido por um inscrito que eu estou utilizando. E se você quer mais vídeo de Clash até mesmo sorteio de gema ou jogar comigo, deixa o like e se inscreva no canal. E o mais importante ativa a notificação que em breve vai estar vindo uma coisa muito legal no Clash que vocês vão gostar demais e vocês podem ganhar gema facilmente. Então, bora pro vídeo! Porque agora o bagulho vai ficar louco aqui. Vamos lá! Vambora! Porque agora vai testar a verdade do Skyzim Game 3 pra ver se ele tá ficando bom ou não nisso aqui. Eu tô com mil e pouco troféu e vou... não vou perder mais. Eu vou ganhar mais do que perder. Vou ganhar mais do que perder. Vamos que vamos! Hum... A primeira dica que me deram é que nunca é bom jogar o Bárbaro na frente. Eu não sabia disso. Falaram que sempre é bom atacar ele. Tipo... longe. Não sei o motivo. Mas enfim... Eu tô atacando longe. Vamos que vamos! Esse cara aqui não vai conseguir admi não. Ele vai levar uma torre porque atacou do balãozinho. Não, mas não vai cair minha torrina. Beleza? Mas o torre não caiu. Esse combo dele não funcionou porque não veio o servo pra mim. Então meio que não consegui acabar com ele. E eu acho que vou usar a Valkyrie aqui porque a Valkyrie vai dar good. Ai, ai. Deixa eu colocar a Valkyrie antes que... Antes que esse... Antes que esse capetão aí. Agora eu coloco isso aqui. Já destruímos aqui o rush dele. Não, não vai ficar... Não vai ser tão fácil assim. Não, não vou gastar isso aqui não. Não vou gastar porque minhas caveirinhas... Rapaz! Essa aqui é caveirinha! Hum... Segura minhas caveirinhas aí, amigo. E vamos que vamos. Fala... Ó... Estratégia é o seguinte. Atacar aqui. Eles se dividem. E agora... Confudimos a cabeça dos nossos inibigos. Ah, moleque. A cabeça dos nossos inibigos está todo confuso. Eles não sabem muito bem o que fazer, não é mesmo? Vamos atacar aqui. Maguinho só pra... Ah, mas esqueci do dragão. Não tem problema. Não tem problema. Não... Não criamos cânicos. Olha, olha só. Olha só o dano que nós já deu já nesse chupingole. do... Rapaz. Caiozinho Gameplay está evoluindo. Já vamos atacar aqui a Valkyria. Fireball, você vai ver Fireball. Toma! Vai, Valkyria! Mostra pra que você veio, guerreira. Vamos colocar outro lixinho aqui. Vamos esperar. Vamos esperar agora o que esse cara vai aprontar. Vamos ver. Vamos atacar isso aqui, ó. Uhul! Parece que o jogo tá virando, não é mesmo, meu amigo? Agora ataca isso aqui aqui. Ataca isso aqui junto com Valkyria. Porque você deve atacar a caveirinha, a vacância. Ih, não atacou a caveirinha. Não atacou a caveira. Não atacou a caveirinha. Mas não tem problema. Já deu um bom dano. Minha torre tá de boa. Nossa! Eu esqueci de colocar uma carta. Que agora que eu pensei que ela ia ser muito útil. O globe de baril? Baril? Ai, 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 ai. Ferrou. Azedou. Azedou. Eu não tenho carta. Ah. Não. Não. Mentira. Azedou nada, moleque. Azedou nada. Azedou nada. Azedou foi ele. Que azedou foi ele. Que azedou foi ele, rapaz. Eu, bom, eu vou começar colocando Esse aqui, coletor de lixir Ah, o dele também é coletor de lixir, interessante Então vamos que vamos Vamos que vamos que nós não podemos parar não Vamos um Magic Bom, não tem muito como eu destruir esse magic Eu vou fazer o seguinte Vou separar minhas tropas Vou separar ela E vou ter que pôr aqui Isso, aí, beleza Ele não vai conseguir interferir tanto dano Na minha tropa Eu vou segurar essa valquíria Vou atacar um maguinho aqui Vai magão Magão tem que dar um pouco de dano Vai, vai, vai magão, só o Hadouken Vai assim, ó Ah, boa magão, viu, magão só vai ser Magão, magão é bom, esse é o magão Hum Achou que ia ser tão fácil, né Eita O bicho me deu um tirão Não vai ser tão fácil Vai, tropa Uh, destrui antes Caraca, mano O bicho deu o Raduque do Raduque Segura Que isso, mano Deixa eu atacar minha tropinha aqui Pra ela ir rushando Enquanto eu seguro Coisas agora Agora eu tenho que rushar essa torre aqui Essa torre aqui nós temos que rushar Vamos pensar aqui como a galera pode rushar essa torre Passar valquíria e mago Porque a valquíria ela vai cuidar Dos carinhas lá Dos meninos Que vêm Na frente E o mago cuida dos voadores Vai magão Representa o bonde Ih, rapaz Vamos que vamos Já fico aqui com o meu tronco À disposição Ah não Ah não Esse negócio de cagar pelado de novo não Não, sai Ah não Sai esse bagulho aí Deus do livre Bagulho mais roubado, mano Sai pra lá Por que eu ataquei tronco aqui? Foi sem querer Foi miss click Ai, ai, ai Foi sem querer Troque Pou Ai, foi sem querer Ô louco Boa magão Nossa, meu mago é absurdo, velho Meu mago é o melhor mago Ai, ai Ai, ai Ai, ai Uuuuh Mais uma Tá na casa Tá pra casa essa Caraca, mano Achei que ia perder Caraca, atacando aquele bagulhinho lá Que dá um tiro e leva tudo Já tá subindo o troféu dos meninos Vamos que vamos Vamos ver aqui O que o cara tá pedindo aqui Falta, quase fiz um baú já Sete de dez Solta a bala Eu vou pedir uma carta aqui Porque eu sou Eu gosto de carta Vamos pedir aqui Tem que arrumar minha valquíria então, né Vou ter que arrumar ela Na minha loja não tá vendendo valquíria, né Não, tá vendendo mago 25 mil Ah, rapaz É difícil Não tenho 25 mil Quantos de gemas? Mil É, né, gente Vamos voltar a jogar aqui Vamos voltar aqui Para nossa última partida De clash Onde vamos Humilhar Esses caras aqui Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos parar não Vamos pegar aqui Vamos segurar aqui já o cara Vamos ver o que ele vai querer fazer Já vou atacar aqui Falar que eu não posso ficar segurando Ele estirando por muito tempo Agora eu penso que Onde ele vai querer ir Que nem pode jogar O nosso mago Podemos enganar os nossos inimigos Ah, moleque Parece que Ah, duas valquírias Então você gosta de usar espelhos Segura o meu mago Olha eu, filho da mãe Ih, segurou o meu mago mesmo Não tem problema não Eu sou o que ele não vê Eu sei, mas ela vai ser Seguir pela torre Aí tem o O fardo dos balls ali Eu tenho que usar o elixir Eu tenho que usar o elixir Minha torre vai cuidar desse mago O mago não vai Ih, agora já atacou o Pepinha Lá vem o menino Pepinha Pimpão, olha lá, ó Lá vem o bichinho Com a espadinha dele Todo felizinho É, pra lá, ó Seu desgrame Isso aqui eu acho que vai ser mais embaçado Isso aqui eu acho que vai ser mais embaçado Mas vamos que vamos Não pode desistir, não Vamos juntar aquele elixir Eu vou fazer o mesmo esquema Vou fazer o mesmo esquema Separar dois Não, separar dois Acho que não tem como, né Mas vamos que vamos Vamos que vamos E agora eu penso Eu acho que eu vou atacar Ordem de Servo Pra ficar mais Mais vica Agora ele escolhe Agora ele escolhe, moleque Já fico aqui, ó Ó, ó, ó Ó como eu fico Ah, moleque Já ataca aqui o magão Magão com valquíria, né Meu parça Magão com valquíria Vai que vai Vai que vai Olha minha valquíria como vai Ó, magão Ó, magão Só no Hadouk Só no Hadouk Ah, moleque Ih Não contava, não contava com isso Não contava com isso Não contava com essa valquíria aí Filho da mãe Não tem problema Não tem problema Já tá, já tá ganha Já tá ganha já Ah, não Não, mas para Sai assim, ó Uhul Não, aí Ah Os caras conseguiram ainda Moleque 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 Agora o cara vai Vai tomar o combo Vai tomar o combo Do Skazin Game 3 Olha como é o combo Ah, pai Pode tacar pepinha Pode tacar pepão A gente Arrebenta Acabou Acabou, moleque Uhul Esse aqui é o novo deck supremo do Skazin Game 3 Ganhei 100 troféus em 10 minutos Ah Me respeita, mas já subi de arena de novo Olha aqui Não subi Fiquei com Faltou 9 troféus Não é assim que funciona tudo isso A gente vai subir de troféu E eu tava pensando aqui comigo Racinando Racinando Racicinando aqui Racicina aqui comigo Não tem o que eu Eu queria colocar o globo de baril Mas acho que não vai dar Mas vamos que vamos Vamos que vamos Que a gente vai ganhar esse aqui também Esse aqui É a vitória do Skazin Game 3 Quem acha que eu vou ganhar Digita, ganhou Ah, sei lá Vamos que vamos Ih, moleque Eu tô ansioso aqui Ah, hora do showtime Ih, rapaz Agora zedou Ai, o maguinho O maguinho não pode me acertar Ai, boa Beleza Não vai dar tanto dano Ok, ok Passou um momento turbuloso O cara conseguiu ter um combo primeiro que o meu Mas vamos que vamos Já divido aqui minhas tropas Ah, moleque Olha como vai Meus babos de elite Fu pimposo Fu Querendo nada com a vida Tá com o magão aqui Ih, rapaz Ele tá dividindo as tropas dele também Fireballs É, moleque Ih, esse cara aqui vai ser mais difícil, mano Eu tô achando que esse cara aqui vai dar trampa Eu tenho que pensar aqui o que eu vou fazer Vou ter que destruir essa tropa aqui E agora Essa aqui não tem muito que eu destruir, não Então eu vou pôr mais Eu não sei se Acho que Não sei se comba dois elixir Espero que combe Eu não parei pra pensar nisso Mas eu acho que comba sim Então vamos lá O cara tocou maguinho Eu vou ter que atacar, querendo ou não A Valkyrie aqui Porque Porque se eu atacar esses aqui Ela destrói Então meio que azeda E agora Eu vou mandar essas duas tropas pra cá Mandar essas duas tropas Com os servos Porque se ele atacar Isso, moleque Ah, moleque Vamos que vamos Torre por torre Ih, é torre por torre Será que vai ser torre por torre? É, vai ser torre por torre Tá Beleza Beleza Foi torre por torre Mas agora nós precisamos Ruxar Vou atacar aqui Porque quer conhecer Alguma coisa Que eles vão ter que atacar o elixir É ruim? Pode ser Pode ser não Não sei E agora Eu vou atacar A Valkyrie aqui A Valkyrie Só o girão Frum Só passa limpa Nesses bode aí Nesses bode E vamos Vamos dar um Rush aqui Com o mago Com o mago Maguinho Pra dar os Kamekamele Mas ele vai atacar Alguma coisa aqui Eu vou fazer isso aqui Foi Ih rapaz No meio que não deu certo não Vou ter que atacar aqui Peraí que Peraí que Peraí que Tá azedando O pé do frango agora Peraí que Tá azedando O pé do frango Peraí que Acho que o pé do frango Azedou aqui Vai pra lá Vai com o Valkyrie Peraí que Hum Tá Peraí que Eu acho que Eu Que Ah não Ah não Azedou o pé do frango Calma Como é que Eu acho que Azedou o pé do frango Ele vai ganhar Por uma torre 69 Ah Enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Fundo coração Porque eu gostei Bastantão Eu estou evoluindo Na próxima vez Que eu estiver fazendo um vídeo de Clash Eu já vou estar na próxima arena Na arena Sete Ainda vai subir para a arena oito E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe aquele like boladão E até o próximo vídeo Um grande abraço Sky E um beijo para quem quer Porque eu vou deixar Falou E fui Tchau